Qual é o nome do senhor? É Milton Figueiredo O senhor é Macaense? Macaense Filho de Macaense? Filho de Macaense Neto de Macaense? Neto de Macaense Qual é a sua relação com esse espaço aqui do mercado de peixe? O senhor estava falando que isso aqui era da sua família, como é que era? Todos Aqui da família de Visconde Sobre a família Figueiredo Todo o Macaense Toda essa área aqui? É aqui, de lá na ponta Era um negócio de gelo O senhor trabalhava em que? Eu? Eu sou da Secretaria de Estado e Fazenda Auditor de Fazenda E a família do senhor, o que era aqui em Macaense? Minha família? Meu pai era agente administrativo da SEDAI Como é que era o mercado? Ah, o mercado? O mercado era muito simples Era quase um caso de família, né? Muito simples O que o senhor achou dessa reforma? Não tem igual Muito bonita Tenho orgulho de ver o mercado E essa praça, Berenice de Lacerda? Também Como é que era isso antes? Ah, antes isso aí não tinha nada Era o rio Só pra pescar Pescaria de pobre E agora? Agora não, agora é orgulho, né? De ser Macaense De ver esse mercado, né? E o... Quem foi pro senhor Benedito Lacerda Como Macaense? Benedito Lacerda? Pra mim foi um orgulho De ser Macaense Então o senhor está feliz agora Com o espaço que era da sua família? Muito orgulho O senhor mora onde agora? Eu? Na rua de Santana 188 Centro Macaense Ok Teu nome completo? Milton Figueiredo Autoriza a usar a tua entrevista na internet? Posso? Pode Muito obrigado Bom dia pro senhor Eu tô de boa